Acredite se quiser, a arma do vídeo realmente existiu e foi a primeira utilizada como anti-tanque durante a Primeira Guerra Mundial, sendo a única em todo o conflito para essa função. Com uma munição poderosa de 13mm que conseguia perfurar até 26mm de blindagem. Incrível para a época. Curta e se inscreva para apoiar o canal. Valeu!